A economia brasileira deve retomar o crescimento nos próximos trimestres. A estimativa foi feita hoje pelo ministro da Fazenda, Henrique Meireles, durante um evento com representantes da indústria e do comércio. Representantes do setor produtivo se reuniram na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, FIRJAN, em comemoração ao Dia da Indústria. A instituição entregou um plano de desenvolvimento ao ministro da Fazenda, com sugestões para melhorar a economia do país. Em seguida, Henrique Meireles fez uma apresentação para o público. O ministro falou sobre as causas da recente crise econômica brasileira e citou as ações que o governo está tomando para que os setores produtivos voltem a crescer. Venda de ativos, por exemplo, concessões, privatizações, tem toda uma vasta gama de medidas e de ações que algumas delas, inclusive já foram objeto de uma medida provisória assinada nos primeiros dias de governo, que é exatamente essa questão de concessões e etc. Mas existirão outras que estão sendo estudadas e etc. E nós vamos, certamente, endereçar isso com muita... Mais cedo, o ministro da Fazenda também cumpriu a agenda em São Paulo, na Câmara de Comércio França-Brasil, onde falou que a economia deve voltar a crescer nos próximos trimestres. O crescimento deverá voltar a acontecer nos próximos trimestres. É preciso liberar as forças produtivas do país. É preciso que os consumidores, que os cidadãos e cidadãs sintam confiança para voltar a consumir, porque passam a ter maior confiança na manutenção do seu emprego ou voltem aqueles que estão desempregados a conseguir emprego. Que os empresários voltem a ter confiança para produzir, que as vendas, em consequência, aumentem e voltem a ter confiança para contratar e voltem a ter confiança para investir. Para isso, a situação macroeconômica do país, principalmente a questão da dívida pública e também a questão da inflação, na medida em que isso esteja caminhando na direção correta, tudo isso vai gerar esta restauração da confiança e, em última análise, uma queda gradual do nível de risco da economia e, portanto, uma diminuição também dos custos de produção no país.